O sol nascente é tão belo Com o sumiço da Tia Anastácia foi a maior choradeira lá no sítio. As investigações do Visconde concluíram que foi o monstro da Grécia mitológica que levou a Tia Anastácia. Foi aí que eu resolvi organizar uma viagem no tempo pra salvar a Tia Anastácia. Fomos todos. Eu, a Narizinho, a Emília, vovó e o Visconde. Mas por um erro de cálculos, chegamos na Grécia Antiga, no tempo de um governante chamado Péricles. Vovó ficou emocionada e não parou de falar maravilhas dessa época. Ela e Narizinho ficaram na casa de Péricles, enquanto eu, a Emília e o Visconde voltamos mais ainda no tempo. E fomos parar na Grécia mitológica, onde viviam monstros e deuses. E nós fomos parar justamente no Olimpo, que é a terra dos deuses gregos. Zeus, o deus dos deuses, sentiu a nossa presença e soltou raios de fúria. E agora? Como a gente vai sair dessa? O Minotauro. Terceiro episódio. Eu não posso acreditar que vou conhecer o homem que deu seu nome há um século. Eu chego a sentir minhas pernas bambas. Péricles, Pídias. Eu quero lhe apresentar esses estrangeiros que acabaram de chegar a Atenas. Esta é Dona Benta e esta aqui é Narizinho, sua neta. Encantado. Vocês vieram da Ásia? Grande estranheza deve causar ao senhor a presença de uma simples velha e sua neta vindas dos tempos modernos. Porque eu sou moderníssima, senhor Péricles. Eu sou do tempo 2002 da Era Cristã. E venho de um continente que só será descoberto daqui a muito tempo pelo navegador Cristóvão Colombo. Era Cristã? Novo continente? Colombo? Não é pra mim. Estou tão confuso quanto você. Eu reconheço que a situação é bem estranha. Aqui tudo é presente. É o ano 438 antes de Cristo. Mas é o seu presente, senhor Péricles, não o meu. O nosso presente é no ano de 2002, depois de Cristo. A cronologia de vocês não está certa. Não estamos no ano 438 antes de Cristo. Estamos no terceiro ano da Olimpíada de número 85. Sabem o que é a Olimpíada? Lógico que sabemos. São jogos esportivos que acontecem de quatro em quatro anos. E se realizam na cidade de Olímpia. Sim. Mas isso todos sabem. É que no futuro a contagem do tempo será substituída por outra. O ano 1º começará com o nascimento de Cristo. Cristo? Quem é este Cristo? Algum atleta? Não. Jesus Cristo é filho de Deus. Sim, mas qual Deus? Parece que quando eu começo a entender alguma coisa, vem uma nova informação, aí eu vejo que eu estou mais confuso do que eu estava. Eu vou explicar. Cristo é um homem que veio à Terra para pregar a ideia nova de que a nossa alma é imortal. E nossa vida é passageira. Eu vou explicar melhor. Nasceu Cristo. Criança. Calma, Jesus. Nenhum mortal se atreveria a invadir o Olimpo. Mas eu sinto uma presença de mortal. Deus, tem a novidade de seu filho Hercules. Então era você. Quem é isso aí, Visconde? Ganymedes é o único mortal que frequenta o Olimpo. Ele serve ambrosia e néctar na mesa dos deuses. Escapamos por pouco. O que que há com meu filho Hercules? Está cumprindo os trabalhos impossíveis. Que sua mulher possui uma musica de Deus. Hera nunca perdoou Hércules por ser filho de Zeus com uma mortal. E qual foi o trabalho que ele deu nesse momento? Enfrentar a Hedro de Lerda. Pobre Hércules. O veneno da Hidra pode matá-lo? Eles estão falando dos doze trabalhos de Hércules, o grande herói grego. Isso eu já saquei. Mas quem é essa tal Hidra de Lerna? É um monstro de oito cabeças que possui um veneno mortal. Olha lá. Zeus vai ajudar Hércules. Ganymedes, diga a Hermes que vá até o oráculo de Delfos e diga a Pitya qual a planta que pode servir de antídoto para o veneno da Hidra. Assim, se ele for mordido, ele fatalmente irá ao oráculo e a Pitya o salvará. E Hermes que se apresse. Vou agora mesmo. Demorou. É, o mensageiro dos deuses, aquele que esteve lá no sítio. Então vamos atrás de Hermes para ver Hércules enfrentando a Hidra. Por que disso? Precisamos salvar a Tia Anastácia. Tá bem. Mas algum dia ainda vou vir aqui para assistir os doze trabalhos de Hércules. Dona Benta, eu jamais pensei em encontrar uma vidente de sua força. Eu não sou vidente. Os videntes veem o que está por vir. Eu acabo de chegar do futuro. E estou recordando o passado. Já que a senhora conhece o futuro, então nos diga. Qual será o nosso fim? Eu acho que não devo dizer. Tenho receio de mudar o curso natural da história. Mas posso lhe garantir que o seu tempo ficará famoso graças ao seu bom governo e as grandes obras de arte de Fidges. No meu tempo, ruínas e relíquias do seu tempo ficarão guardadas nos museus do mundo todo. Mas é uma pena que a Aspásia, minha mulher, ainda não tenha retornado de viagem. Ela adoraria conhecer a senhora e a sua neta. Estão hospedadas onde? Um carninho. Estamos esperando o Pedrinho para voltar para o sítio. Muito bem. Faço questão que sejam minhas hóspedes. É uma honra, senhor Péricles. Ai, 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 minha cabeça. Ai, ai, minhas costas. Ai, 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 que frio. Ai, ai, ai. Cadê meu remédio, saci? Calma lá, primo! Tem que fazer o chá primeiro! Olha aí a bagunça que o Espeonágico tá fazendo! O que é isso aqui? Instrumento? Que legal! Será que sai música dele? Mentira! Dona! Ai, dói, 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 dói! Que dói? Não, 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 não! Para minha candeça está doendo essa cia, dói! Eu pego a ficha, que cá, dói O que a senhora achou da sua neta grega? Está linda, minha filha. A senhora está tão engraçada, avó. Com licença, meu nome é Aspasia. Sou mulher de Pericles. Sei bem quem a senhora é. E temos imenso prazer em conhecê-la. Façam minhas suas palavras. Pericles me falou maravilhas da senhora. Nós vamos receber um amigo pra almoçar. Sócrates. Gostaria muito que vocês viessem também. Sócrates. Um dos maiores gênios da humanidade. Ai, eu não posso acreditar. Vou sentar na minha mesa com Fidias, Pericles e Sócrates. É demais para uma simples avó. Obrigado, meu nome, Dona Aspasia. É que a vovó é tiente do grande filósofo Sócrates. Sim. Ganymedes está servindo néctar e ambrosia para os deuses. Hum, eu quero provar. Olha, agora ele está servindo um negócio estranho. Parece pudim. Deve ser ambrosia, o manjar dos deuses. Dizem que eles comem para conservar a imortalidade. Deve ser muito gostoso. Do jeito que eles estão comendo. Eu quero provar. Eu quero provar o necta e a ambrosia. Mas como é que a gente vai fazer? Vamos. 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 Esse meu dos peixes é melhor que o meu das abertas. Não enjoo porque não é doce demais. Hum, 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 hum. Esplendoroso. Delicioso. A razão da nossa viagem é sentimental. Nós estamos procurando tia Anastácia, nossa amiga e cozinheira. E que cozinheira. Faz um picadinho de batatas parecer um néctar dos deuses. Sem talar nos bolinhos. Tia Anastácia fez cada bolinho de chuva que já são até famosos. Bem, há criaturas realmente dotadas do verdadeiro gênero culinário, mas a fome também costuma fazer com que os pratos fiquem mais deliciosos dentro. Mas a senhora falou em batatas. O que é isso? É um tubérculo de forma irregular, mais ou menos arredondada, rico em substâncias nutritivas. Depois do descobrimento da batata, comida do mundo todo ficou muito melhor. A batata frita da tia Anastácia é uma delícia. Ela corta em palitinho. Depois fica super crocante. Ih, eu gosto mesmo de azeitonas. Nessa época as oliveiras ficam cheias de azeitonas. É, estou vendo que muita coisa ainda há de vir, apesar da civilização que alcançamos, não é? O senhor Sócrates chegou. Ah! Sócrates! É, batatas. 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 Fala comigo, vó. Você está me ouvindo? Dona Benta? O que a senhora está sentindo? Quer que chamemos um médico? Dona Benta quer tomar um pouco de água? Não. Não, não. Muito obrigada. É que, por um momento, eu cheguei a pensar que Sócrates, o grande filósofo grego, ia aparecer na minha frente. Eu, filósofo? Mas o que é isso, minha senhora? Eu sou apenas um homem do povo. O que eu gosto mesmo é de perambular e conversar com os jovens, as coisas mesmo. Eu, 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 eu nem sei o que falar. Eu diante de Sócrates. Ai, Maricinho, ele é o maior filósofo de todos os tempos. É tão importante que a filosofia grega se divide em antes e depois dele. Como vai, senhora Sócrates? Como vai? Dona Benta, Dona Benta, deve estar havendo algum lugar. É Sócrates? É só um pensador? A sua fama em Atenas é até de louco. Ele só sabe instaurar a dúvida e a incerteza provocando os jovens com as suas grandes e constantes questões. O jovem ateniense, educado a ter certeza de todas as coisas, depois de uma conversa com Sócrates, não sabe até o próprio nome. É verdade, Dona Benta, é verdade. O que eu faço é isso, é perguntar, instaurar a dúvida. A verdade é que cada dia que passa eu percebo que eu não sei o que não sei o que não sei o que não sei. É isso. Eu só sei que nada sei. Mas a sua filosofia nasceu exatamente dessa constatação. O senhor sabe que nada sabe. Enquanto os outros sábios nem isso sabem. Por isso o senhor é mais sábio que os outros. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas então é fácil ser um grande filósofo. É só falar que sabe, que não sabe nada. Não é bem assim, Narizinho. Nessa época, dizer publicamente que tem dúvidas é abalar com a certeza de todos. As indagações de Sócrates custaram-lhe a vida. A vida? Ah, vem, Narizinho, vamos brincar de rolar com as outras crianças lá fora. Gostei muito de te conhecer, senhora. Pena que a Emília não está aqui. Ela também é filósofa. Uma mulher filósofa? Não, uma boneca. Ah, uma? Uma boneca filósofa? Você pia descoitado com as estátuas do Fidges. Quer dizer então, Dona Benta, que o nosso Sócrates aqui vai ser conciliado o maior filósofo grego. Só por causa da sua mania de perguntar. Vai sim. Platão, seu discípulo, vai divulgar toda a filosofia socrática. E os atelienses vão fazer uma estátua do senhor ao lado de todos os grandes heróis da cidade. Eu estou começando a apreciar essa conversa, hein? Me dá mais um pouco daquele mel dos deuses? Mel, seu Nariz. Você quer dizer aquele nec da dos deuses? E a gente já provou. O resto é para Narizinho, para Dona Benta. Ah, só se a gente voltar para pegar mais, né? Eu gostaria só de lembrar que nós estamos na Grécia mitológica para procurar a tia Anastácia. Ela deve estar em apuros. Eu também acho. O problema é que a gente não tem pista nenhuma. Eu só sei! Vou perguntar se alguém viu a tia Anastácia. Ih, olha lá! Lá vem o Heleno. Vamos falar com ele. Como é que você sabe que o nome dele é Heleno? Qual é o nome dele, Emília? Os habitantes da Grécia eram os Helenos, porque antigamente a Grécia era chamada de Elad. Chega, discote! Vamos dar um papo com ele. Peraí por mim! Como pesa, sacanasta! Bom dia, Heleno. É, você viu a tia Anastácia? Se liga, Emília. Como é que ele vai saber quem é a tia Anastácia? Bom dia. Meu nome é Pedrinho e essa daqui é Emília. Nós estamos à procura de uma amiga nossa. Ela é negra. Usa um paninho vermelho na cabeça e calça um chinelo. Tem cheiro de alho, de cebola e faz os bolinhos melhores. Não, eu não vi mais. Vocês podem perguntar ao Oráculo de Delfos. Eu estou indo para lá fazer uma consulta. Oráculo de Delfos? É um santuário nas montanhas de Delfos. A Pitya, sacerdotisa de Apolo, responde a todas as perguntas dos gregos. Nossa, mas o Oráculo adivinha tudo mesmo? Por Zeus, é claro que adivinha. E é por isso que o Oráculo vive tão cheio. Reis, príncipes, negociantes, pastores. Não há quem não recorra à Pitya. Duvido que a Pitya adivinha. Quem é o Visconde? Esse aí até eu adivinho. É uma aranha. Uma aranha? A aranha é seu nariz. Eu quero que a Pitya, a Sabe Tudo, a amiguinha de Deus Apolo, me responda. O Visconde, não sabe muito de mim. Coisa que nem os gregos e nem os deuses do Olimpo sabem o que é. Os deuses sabem de tudo. Bom, o papo tá muito bom, mas é melhor agir logo para o Oráculo de Telfos. Saber da Tia Anastácia, é minha? É melhor mesmo. Duvido que essa tal de Pitya. Saiba... No meu século, as crianças brincam disso com pneu. Pneu? O que é isso? São rodas de borracha que fazem os carros andarem. E o que são carros? Carros são veículos que levam as pessoas para os lugares. Ah, aqui nós temos as liteiras, que são carregadas pelos escravos. Que horror! Pessoas carregando outras pessoas. É isso que vocês chamam de democracia? Lá no Brasil, isso é chamado escravidão. Ih, Narizinho, você tá parecendo até Sócrates, querendo questionar tudo. Que linda essa sua pulseira, Narizinho. Obrigada. E eu mesmo quem fiz. Você não quer trocar a pulseira por essa estátua que o Tifidias me deu? Claro, troco. Agora toma tudo. Droga. Eu odeio o chá. Aposto que essa porcaria não vai servir pra nada. Cala o bico e toma o chá de uma vez. Aqui. Alambance, quero ver. Obrigada. Você é mesmo um amor. Ah, que é isso? Ah, que é isso? O que foi que você disse, prima? Ah, eu disse que você é mesmo um amor. Ah, estou tão leve que me dá vontade de dançar. Ah, que alegria. Que leveza, olha. Abre-me, vem aqui. Eu quero te dar um beijinho de agradecimento. É, você cuidou de mim. Vem aqui, vem aqui. Eu quero te dar um beijinho. Vem, vem, vem. Carapuza, chá de jovem, que legal. Ah, vem aqui. Eu tenho dúvida se eu posso acreditar na senhora Dona Menta. Mas como eu iria ser tão famoso no futuro se eu não escrevi nada? Ah, mas seu aluno e seguidor Platão escreveu vários livros expondo todas as suas ideias. Ideias? Mas que ideias e Sócrates só tem dúvidas? Bem, uma delas é o fim da crença na existência dos deuses mitológicos. Mas é claro, é claro, os deuses não podem ser responsabilizados pela morte, pelas tempestades, não. No futuro, cada religião terá um deus único. Por zeus, Dona Menta, o que é que a senhora está dizendo? Eu espero que nenhum escravo esteja ouvindo essas coisas. E nossa deusa Palazatena, ela também será esquecida? Dona Menta? Dona Menta. Dona Menta. Eu acho que não deveria ter tocado nesse assunto. Sócrates. É melhor lhe procurar a Anastácia. Onde será aquela onda? Eu sou Jorge. Que saudade. Ai, que saudade. Daqui a pouco esse monstro entra aqui e me devora. Eu acho que ele só não fez isso ainda, porque está com a barriga cheia. Que saudade do pessoal lá do sítio. Eu acho que eu vou fazer pela última vez meus bolinhos, sabe? Assim eu mato a saudade da minha turma. Essa região é assolada pelo Espígio. Um monstro de grande crueldade que aparece do nada e propõe enigmas. Quem não dá a solução certa é devorado. É um monstro com cabeça de mulher, corpo de leão e asas de águia. Falando na as... Pinge, olha quem está ali. Decifre-me, eu devoro-te!